Tudo fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferenciado aqui Mostrando pra vocês 10 conhecimentos básicos de sobrevivente Pro pessoal um pouco mais iniciante, assim como eu fiz muito no passado Aquele vídeo 10 conhecimentos básicos de Killer Que eu vou estar deixando aí no card, caso você queira ver também, certo? Um dos vídeos mais vistos do canal, se não for o meu vídeo de maior visualização Certo? Então eu vou estar fazendo a versão do lado de sobrevivente Agora pra vocês, certo? Bom, espero que vocês curtam bastante o vídeo Se você não conhece o canal, vídeos novos, segunda, quarta e sexta, certo? Aí pra vocês, dicas, builds e tudo mais aí Sempre bem editado, sempre bem dinâmico, perfeito? Bom, vamos à primeira dica aqui Pessoal iniciante, por favor, não tenham medo Faça o seu objetivo Assim que você... O maior... Cara, como é que eu posso dizer assim pra vocês? O maior defeito do pessoal que tá começando o jogo agora é ter medo O Dead by Daylight não é um jogo de terror, por favor Ele é, tecnicamente, muito, entre aspas, um jogo de terror Mas a partir do momento que você aprende a jogar Você simplesmente não sente mais medo nenhum Muita gente começa, ouve o raio de terror do Killer Para tudo que tá fazendo Vai se esconder numa moita, por favor, pessoal Vocês têm que perder o medo de jogar E fazer os objetivos Tá vendo que o Killer tá perseguindo um amiguinho ali? Fica no gerador Não sai do gerador, pessoal Fica no gerador Faça o seu objetivo Perca o medo de jogar Primeira coisa que você precisa Segundo conhecimento básico, pessoal Tente evitar gastar pallet de qualquer jeito Por favor, pessoal Pessoal mais iniciante Tomou o hit Tá 50 metros longe do Killer Já tá dropando uma pallet Você tem que perder esse costume Você tem que tentar aprender a dar pelo menos uma volta na pallet Certo? Onde ela está E aí sim dropar Você vai tentando fazer isso Vai Tenta dar uma volta Beleza Consegui, dropei Já vai tentando fazer uma segunda volta na próxima Assim você vai pegando o jeito de lupar Lupar é o quê? É segurar as pallets o máximo possível E você não sair gastando de qualquer jeito Tentar gastar aquela pallet no último segundo possível Dá uma volta Duas voltas Três voltas Quanto for possível Quanto o Killer te deixar dar voltas ali Você fica dando voltas até gastar a pallet Então evite gastar pallets de primeira Perfeito? Terceira dica Muito, muito, muito importante Essa é muito importante Pessoal iniciante Aprenda a jogar machucado Não se desespere Ah meu Deus eu tô machucado Preciso de cura Preciso botar self-care Preciso disso Meu Deus eu não consigo jogar machucado Se o Killer vir eu vou cair num hit Você tem que aprender a jogar machucado Mesmo que você esteja machucado Vai fazer giradouro Vai fazer o seu objetivo E se tiver um amiguinho próximo Você pede pra ele te curar Obviamente E abandone self-care Self-care já foi um perk muito meta Mas hoje ele atrasa e muito a partida Evite usar self-care no canto do mapa Ficar lá 30 segundos Meu Deus é muito tempo perdido se curando Certo? Então aprenda a jogar machucado E dependa um pouco mais dos seus teammates Peça pra que eles te curem na partida E assim vai fluir muito mais Você não vai ficar perdendo tempo se curando no canto do mapa Então aprenda a jogar machucado Quarta diquinha básica Certo? Aprenda a trocar gancho Pessoal muitas vezes nosso amiguinho tá lá no Hulk O Killer não sai muito de perto Você ainda não foi pro Hulk E o Killer tá ali né Meio que tá camperando Não quer sair Tá querendo garantir o struggle dele Vai lá e troca gancho Vai lá tira o seu amiguinho Mesmo que você caia Você troca gancho Vai ser o seu primeiro gancho Vai fazer com que o Killer Perca tempo te segurando Caso ele seja muito camper Certo? Pra evitar que o seu amiguinho entre no struggle No segundo Hulk ali Então se possível Vocês tentem sempre trocar gancho Quando possível tá? Isso vai ajudar demais a partida E até pode fazer com que vocês ganhem Se o Killer for meio camper ali Já que Você vai evitar que o seu amiguinho entre no struggle E como é o seu primeiro gancho Você vai poder ficar lá mofando um tempinho Enquanto seus amigos puxam os geradores Então Trocar gancho também é bem válido Vale aprender essa dica aí Durante o jogo Perfeito? Outra dica muito importante Que eu vejo muitos iniciantes Ah meu Deus Consegui chegar no portão Tô abrindo o portão Vou abrir o portão E já é Não Por favor pessoal Deixe o portão sempre 99% Pra quando você precisar Você só chegar ali E dar um toquezinho E ele já abre Então nunca abra o portão De fato de uma vez só Correto? Então sempre que você puder Deixe o portão 99 Pra que você não inicie A contagem regressiva da entidade E assim a partida possa continuar rolando Se ele estiver camperando Se ele estiver perseguindo alguém Você não inicie a contagem regressiva da entidade Certo? O endgame collapse Como é chamado dentro do jogo Então deixe o portão sempre 99% Porque você pode acabar precisando de mais tempo Pra salvar o amiguinho E as vezes se você iniciou esse endgame collapse Você não consegue simplesmente salvar o seu amigo Porque não tem mais tempo E se todo mundo ficar dentro da partida A entidade vai matar todo mundo Então sempre deixe o portão 99% Outra dica básica aqui pro pessoal iniciante Sempre que vocês tiverem um gerador Pessoal Olhe as rotas de fuga Sempre gire a sua câmera Certo? Fica ali obviamente Pode ser um Ghostface Pode ser um Killer mais Selfie Sempre fica girando a câmera Certo? Sempre de olho no que está acontecendo Em volta de você Sempre planejando a sua rota de fuga Poxa tem uma palette ali do lado Poxa tem uma palette lá no fundo Você já vai planejando a rota de fuga Você vê que o Killer está vindo de longe Pra cima de você Você já sabe pra onde correr Você não vai ficar desesperado Meu Deus tomei o Hit O Killer apareceu aqui pra onde eu corro E cai em dois segundos depois Então sempre planeje uma rota de fuga Dá uma olhadinha Vê onde é que tem as palettes Próxima de você Pra que você possa correr Pra algum lugar safe E ali tentar lupar o Killer Outra dica muito importante Pro pessoal iniciante Aprenda a correr olhando pra trás Esse é um pouco mais difícil Pro pessoal do console Eu vejo que o pessoal do console Tem um pouco mais de dificuldade com isso Mas é muito, muito, muito importante Que vocês aprendam a correr Olhando pra trás Sempre de olho no Killer Obviamente você não corre o tempo todo Olhando pra trás Senão você vai dar de cara Numa parede Vai se trancar Tudo mais Mas sempre dando umas leves olhadas Pra trás Pra ver o que o Killer Tá fazendo Se ele vai inverter o lado Se ele vai rushar certinho Na palete tua Sempre botando o olho no Killer E sempre na headlight do Killer Pra ver o que ele tá fazendo Certo? Então é muito importante Que você aprenda a correr Fugir do Killer Olhando pra trás também Bom, vamos à oitava dica aqui Evite dar trigênia ao Killer Gigão, o que é trigênia? Eu sou iniciante Trigênia é quando sobram Três geradores muito próximos Um do outro Vocês tem que fazer Cinco geradores E contém sete na partida Correto? Acaba que o pessoal faz Quatro geradores De um lado do mapa E acaba deixando Os outros três Muito próximos Do outro lado do mapa Normalmente os mapas Contém aí Esses sete geradores Sendo três de um lado Três do outro E um no meio Certo? Tem um mapa muito específico De Azarov Que é assim E muita gente Acaba ruxando Os três geradores De um lado Deixando muito fácil Pro Killer Um lado específico Do mapa Pra ele patrulhar E muitas vezes Esses três geradores Muito próximos E isso facilita Demais A gameplay do Killer Porque ele não tem Muito que se deslocar Entre os lados do mapa Pra poder patrulhar Então ele vai ficar Numa área muito específica O pessoal não vai conseguir Fazer direito Esses geradores Ele vai conseguir Botar muita pressão Porque ele tá Muito próximo Dos geradores Certo? Então evite Dar os trigem Guigão O que eu faço Pra evitar o trigem? Vai fazendo Um gerador Do lado do mapa Faz o do meio Faz o outro Faz o outro Do outro lado Nunca foque Sempre nos três geradores De um lado só Senão vai sobrar trigem Do outro lado do mapa E vai ficar muito fácil Pro Killer Patrulhar Noda dica Saiba como Localizar os geradores Como assim Localizar os geradores? Como é que eu localizo os geradores? Eu sou novo no jogo Fico procurando Perdendo tempo Não sei localizar os geradores Pessoal Dá uma olhadinha pra cima Normalmente você vê Aqueles postes Piscando Certo? Com aquelas quatro luzinhas Sempre que você olhar pra cima E tiver aquele postezinho Piscando as luzinhas Ali atrás vai ter um gerador Se ele estiver escondido Atrás de uma jungle De uma parede E tal Certo? Ali vai ter um geradorzinho Há alguns mapas específicos Mapas fechados Que não tem como você olhar pro céu Mais pro alto E ver O poste do gerador Certo? Mas em mapas abertos Como Coldwinds Azarov Vários mapas A maioria deles são abertos Macmillan Você consegue dar uma olhadinha pra cima E ver aquele postezinho do gerador Você basicamente se localiza por ele Certo? Então aprenda a localizar os geradores aí E décima dica Mas não menos importante Assim como no lado de Killer Ponte uma build forte Certo? Tem muitos perks Muitos 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 A maioria dos perks do jogo São extremamente irrelevantes E muito off meta Muito superficiais Muito Sabe? Muito fracos Muito simples Então saiba montar uma build forte Normalmente uma build forte Contém obrigatoriamente Um perk de exaustão Ou seja Um dead heart Um arrancada explosiva Um life Certo? Contém um perkzinho aí Que vai ajudar o time Ou seja Um borrowed time Por exemplo Certo? Pode ter um perkzinho Que vai te ajudar A evitar ser tunelado Como um DS Então por isso que o meta do sobrevivente Sempre gira ali em torno de BT DS DH Certo? Então monte uma buildzinha forte Que isso também vai te ajudar Bastante E as perks metas de sobrevivente Todas elas são free Basicamente Certo? Você pega o dead heart Com o David King Você pega o BT com o Bill Pelo menos no PC O Bill é free Se eu não me engano Nos consoles ali também virou free Então a maioria dos perks metas De sobrevivente São free Vocês não precisam comprar DLC Vocês não tem que Com a personagem licenciado A não ser a Laurie Strode Com DS Mas a maioria dos perks Metas de sobrevivente São free E se você tiver dúvida De quais perks São metas de sobrevivente Eu tenho um vídeo específico Aqui no canal também Falando sobre eles Perfeito? Vou deixar tudo na descrição Caso vocês queiram se agilizar E se formar um pouco mais Perfeito? Bom Então essas foram Os 10 conhecimentos básicos De sobrevivente Tente impor tudo isso Nas suas partidas de sobrevivente Com certeza você vai melhorar Bastante E obviamente Dando a última dica aqui Décima primeira dica Obviamente o pessoal Tem que começar a aprender A lupar Certo? Como eu falei Lá na segunda dica Evitar gastar palete Muito rápido Assim você vai começar A aprender a lupar Um pouquinho Perfeito? Bom Então é isso pessoal Grande abraço a todos vocês Não esquece de deixar o like Subtudo no comentário Se inscreva no canal E conheça os próximos vídeos Caso você ainda Não conhece E é no Tchau 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 Tchau